Roberta, você acha que você está voltando a um programa de auditório, a gente teve nos anos 90, não é? E as pessoas ali, elas eram curiosas e ao mesmo tempo te viam, às vezes, como uma figura engraçada, diferente. Não, eu não acho que não, porque... Bom, eu comecei a primeira vez com o Flávio Cavalcanti, passei por Chacrim, a Ebre, tantos apresentadores da TV. Clodovil, sei lá, e sempre com interesse em ver a Roberta, como eu te contei, vivendo essa história que, hoje em dia, é grande aqui no Brasil, mas também é grande as tragédias, né, que nós ouvimos todos os dias, é assim. Quando você, no começo, e eu li a respeito da sua vida, como foi difícil para você... Eu sou uma mulher, completamente, as pessoas usam muitas palavras, mas eu me considero uma mulher. Falando de sofrimento, o que eu mais lembro, assim, por exemplo, quando eu era mais jovem, assim, jovenzinha, eu me lembro que a minha família pedia que eu saísse de casa para os outros parentes não poder me ver e saber dessa história desagradável. Isso me magoava muito e, assim, era um pouco, assim, marginalizada a situação, entende? Eu acho que, nesse ponto, o Brasil evoluiu, nós evoluímos nas leis, nas formas de tratar as pessoas com dignidade, com respeito, e isso me deixa muito contente. Mas foi só recentemente que você pôde realmente trocar seu nome? Isso demorou muito, isso é uma grande polêmica, inclusive eu estou com a doutora Tereza, que está aqui, que é uma grande amiga. Bom, a história dos documentos foi bem complicada, porque eles diziam que eu era uma propriedade do Estado. Mesmo a gente já estava vivendo uma democracia, eu não era livre. Mesmo eu vivendo fora do Brasil, tendo uma outra nacionalidade, já sendo casada lá fora, aqui eu estava presa no Estado, que o Estado dizia, você é a nossa propriedade, o seu corpo nos pertence. Então, você não pode fazer as coisas que você fez, enfim. Então, tudo isso foi muito complicado, reviver realmente, Sérgio, é um problema, vou te contar. Eu estou com 58 anos, eu comecei com meus 13, 14 anos, nunca consegui viver de outra maneira, recebi castigos de pais, dos meus pais, da minha mãe, da minha família, tratavam de uma forma que era como se fosse uma coisa que eu estava fazendo, que não compreendiam, não tinha assim uma explicação, não é como hoje em dia que se explica às pessoas, como lidar com essas pessoas, com essas comunidades, enfim. Na época, não existia isso. Tudo era um grande acontecimento, tudo o que eu fazia era um grande acontecimento. Se eu ia à praia, ou se eu saía numa discoteca, era um acontecimento.